Música Diga graças a Deus Diga glória a Deus Amém Diga amém Se levanta um ejército Amém There's an army rising up Quantos Hacem parte deste ejército Amém Amém We are part Of the army Of the Lord Diga Lá há And an ejército de Dios Army Of God Toma sua Bíblia Em manos E nesta manhã Vamos hablar de esperança We are going to talk about hope today E nos dias que estamos vivendo Parece que não há esperança Amém And the days that we live in today Look like there's no hope Pero existe una esperanza Diga existe una esperanza There is a hope There is a hope And la esperanza Es el ancla Del alma Diga ancla del alma Ancla del alma Hope is The anchor Of the soul Por isso que neste dia Vamos hablar Dios Es mi ancla Diga Dios es mi ancla Que sustiene mi ancla Sustiene mi ancla God is the anchor To sustain my soul Hebrews 6.18 Hebreus Se eu pregunto assim Que vai manter sua alma No lugar correto Lo que vai hacer Para superar Tos retos What What you do To keep your soul In the right place What you do To make You overcome The challenges Para alcançar Suos sonhos Deve estar Anclados In a esperanza Em Cristo Jesus Amém To achieve your dreams You need To be anchored Your hope In Christ Jesus Diga glória A Deus Say thanks Jesus Toma tua bíblia Deus Nuestro Senhor God Our Lord E nesta manhã Queremos submeter Nuestras vidas Ante tua voluntad And this morning We want to submit Our lives To your will E queremos E queremos que Tu palavra Venga Sustenernos And we want Your word Come to Mantenhas Sustenas Firmes In esta fé Stay strong In that faith Por isso que Queremos Dejar que Nuestra Ancla De esperança Este firmada Neste Senhor Because This We want To help The anchor Of our hope In you Alone Diga graças a Deus Say thank you Jesus Vamos empeçar Com o versículo 18 Let's go start With the Verses 18 God Did This So That But Two Unchangeable Things In which Is Impossible For God To Lie Afim De que Por Dos Cosas Inmutables En las Cuales Es Impossible Que Deus Mienta Que Dice Aqui What Says Over Here Deus No Miente God Que Das Un Life Porque É Um Mundo Donde Há tantas Mentiras Diga Mentiras Mentiras Há Muitas Mentiras Ou Não In Este Mundo El Mundo Que Vivimos Está Cercado De Mentiras The Word Where Which We Live Is Surrounded By Lies Tu Não Sabe Mas Quem Está Dicendo A Verdad Que Es Mentiroso Right We Don't Know Who Is Telling The Truth Who Is Telling The Lies Nós Todos Não Sabemos Em Quem Creer Mas We Don't Know Who To Believe Anymore Isso Hace Que Las Personas Perdam Sus Esperanças Right This Make People Lose Their Hopes Toda Essa Confusión Que Acontece Nel Mundo All This Confusion That Is Taking Place In The World Today People Don't Know What To To Do Is The Future Of This Mundo There Will There War Or Not Right People Don't Know What To Do They Are Confusing It's Gonna Be A How It's Gonna Go Down It's Gonna Be Wars People They Perde La Esperança People They Lost Their Hope Porque Las Personas Perden Las Esperanças Why People Lost Their Hopes Porque Ellos Tienen Sus Esperanças En Personas En Governantes En Políticos En People They Have Their Hope In Government Politician In People E A Bíblia Diz Maldito El Hombre Que Confia Em Outro Homem And The Bible Said Cursed Is The Man Who Trust In Another Man A Maldito Bíblia Bíblia Ele disse assim, versículo, ele disse assim, Então diz que Deus não mente, os que temos buscado refugio, seamos grandemente animados para sermos de esperança puesta delante de nós, a qual temos como anca do alma. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém. Diga a teu irmão, anca do alma. Diga anca do alma. Caramba, a única coisa que eu tenho que posso colocar minha confiança e estar seguro é anclar minha alma em Deus. Amém. A única coisa que eu posso fazer para que minha alma seja segura é anclar minha alma em Deus. Amém. Tu sabe que quando um barco grande, you know when a big ship está enfrentando uma grande tempestade em o mar, when they face a big storm in the sea, ele tem cartas náuticas náuticas que mostram as profundidades em cada lugar do oceano onde ele está. That shows how deep is the ocean in every place he is. Então, se logo, ele sai enfrentando a tempestade e vai buscar um lugar onde a profundidade seja alta. And he starts looking for a place where the deep is a little bit high. Para quê? Sabe para quê? Para quê? You know why? Para echar anca. You know why? To set anchor. Porque se ele chega a um lugar, porque debaixo do oceano há montanhas, há lugares altos, outros barcos, ele encontra um lugar alto, ele echa a ancra, aí a nave estará segura. Mas como pastor, se está em meio da tempestade, o mar, as olas, pero ela está ancorada. Amém. Ancrada, diz assim, verdade? Ancrada. Ancrada. Porque o barco vai ser ancorado, ele vai estar segura. La gente que anda ponendo sua esperança em uno e em outros é gente que não tem ancla em la vida. Amém. People who doesn't set you know their how can I say that? People who doesn't set their lives on the hope of God is people without hope, without anger. Aí você vai para cá, para allá. O vento te leva, verdad? As correntes te llevan. And then it goes from here to there. The winds blows you out. Nós não podemos seguir a las correntes. Diga assim a tua irmã, não segue a la corrente, não. We can't follow the chains of this world. Amém. Porque las correntes deste mundo não estão atadas a algo com o fundamento que é Deus. because the chains of this world are tied not to the word of God. Estão atadas a quê? A mentiras muitas vezes. E quando você descobre que é uma mentira, já está demasiado. e nós estamos falando aqui hoje, nesta manhã, sobre governos, partidos, políticos, mas por incluir as suas amistades, as tua própria família, igreja. Right? We talk about government, politician, but this can be applied to your surroundings. Friends, even family members, quantas vezes você após a tua esperança, a tua confiança na pessoa e essa pessoa te defraudou? Sim ou não? Sim. Right? How many times you believe in someone's promise and that person fell on you? Temos que poner nuestras esperanças não mais em quem? Em Deus. Porque Deus não mente, que dizia aqui, estava escrito aqui, Ele não mente. Casca e tazanai. Ele prometeu que nos guardaria, que nos protegeria, que nos bendeciria e isso é o que Ele vai ser. Amém? Deus promete que Ele vai nos proteger, Ele vai nos se envolver, Ele vai nos se abriu. E isso é o que Ele vai fazer. Diga a tua irmã, tem que crer, meu irmão, Deus cumprirá. Deus cumprirá o que Ele prometeu. Amém. pastor, mas você não sabe o que é viver uma situação como esta que estamos vivendo agora. Nós não sabemos, pastor, o que está vivendo neste lugar, neste país, neste país, agora. o medo está em nós. E eu vivo de onde? Eu vivo lá na Argentina. Eu vivo aqui com você também. Amém? Não é lá? Eu vivo aqui com você. Você pensa que o medo também não quer entrar no coração? Como quer entrar no teu também? O medo vem para todos. mas eu tenho que decidir se vou ou não permitir que o medo domine minha vida. Amém? Você tem que decidir o que vai ter em seu coração é o medo ou a fé. Amém? Glória a Deus. Você tem que decidir ter fé ou ter medo. Se você tem medo, a fé não te servirá para nada. Amém? Ah, eu tenho medo. Se vai acabar o mundo. Não é assim que a gente diz. Não vamos sair da casa. Como se a casa não estivesse no mundo. É verdade que não? Vamos quedar encerrados. Cerra todas as portas. Nada sai daqui. E amigo, quando o mal vem e ataca todo mundo onde quer que você esteja. Não há proteção. A única proteção é Deus. Amém? Glória a Deus. O que você vai fazer? Você vai se acelerar dentro da casa e ser um prisioneiro dentro da sua casa. Você vai aceitar ser um prisioneiro dentro da sua própria casa. Não, meu irmão. Temos que crer. Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. Mira o que Deus disse a você esta manhã. Veja o que Deus te diz hoje. O anjo da lei encampou sobre aqueles que o fecham e defende e defende Glória a Deus. Glória a Deus. El anjo do Senhor acampa ao redor de los que le temen e os defende. Glória a Deus. Glória a Deus. That means that right now there's angels surround us and defend us. Caramba. Ai, como estará a minha madrecita e médico. Tu mamã está protegida pelo anjo da Senhor. Amém. Glória a Deus. Oh, it's my friend. Oh, it's my dad. My mama. Right now if you have faith in the Lord your family members are surrounded by the God's angels. Amém. Ele protege e defende. Oh, mira. Sabe o que é dizer isso? Defender. Quando se defende uno? Quando se defende uno? When you defend yourself? When? Quando usted se defende? Quando usted está sendo atacado? Amém. Amém. You defend yourself when you be attacked. So the angels of the Lord are right there to defend if you're being attacked. Amém. Amém. los águines del Señor están ahí para defender usted se usted for atacado. mas eso solo puede suceder si yo decido eso. Que? Poner la ancla de mi esperanza de Señor. Amém. Amém. porque aquí en el versículo volviendo ahí para Hebreus Él dice así versículo 19 se no marcó ahí ¿verdad? Salió para el otro lado y se ouvió ¿verdad? porque porque estábamos ahí en Hebreus 619 cuando Él habla sobre la esperanza que es la ancla de la arma when He talked about the hope as anchor of the soul He said we have this hope as anchor for the soul firm and secure Amém iglesia la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme Amém So my faith in the Lord my hope in the Lord is secure and firm mi esperanza mi fé en Dios es segura y firme Diga gloria a Dios que usted puede comprender como algo seguro y firme Amém As you see something secure and firm É fuerte ¿verdad? Algo fuerte que está ahí y que no se va a deshacer Amém Amém No se va a deshacer No se va a deshacer Él dice así que penetra hasta detrás del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor It enters in a sanctuary behind the curtain where our forerunner Jesus has entered on our behalf Amém Amém Sabe o que que estou diciendo aqui e nesta manhã não usted You know I'm talking today que no importa o cenário que estamos viviendo Amém Doesn't matter that a scene that surround on us No importa lo que está demostrando ahí las situaciones Doesn't matter what the situation is trying to impose for you una cosa God is in control Well Pastor se Deus está in control por que Ele não hace algo É porque quem tem que hacer somos nos outros não Deus 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 isso quando enviou a Jesus Cristo hace 12 mil anos atrás Ele isso suporta Ele cumpriu no prometido Amém Eu tenho que creer que que los planes de Deus para usted são para bem E eles é mais grande que qualquer obstáculo que este em sua vida Que seu favor está ao redor de ustedes His plans for you are for good and He is greater than any obstacles His favor is around him Salmo 46 Versículo 1 Salmos 46 Versículo 1 Quando usted está anclado em esperança nada pode moverte ni los ventos ni las olas as tormentas podem venir pero não estás preocupado Tienes tu angra abajo When you are buried in this hope nothing can move you The winds the waves the storms can come but you are not worried because you have your anchor in God lê comigo Versículo 1 Read verse 1 Psalm 46 1 God is our refuge and strength all help in troubled times God is our support and strength our pronto auxilio in tribulations Diga gloria a dios que esto pro prosilio God is your help and strength when you have an emergency house when you have a phone here you mark when you have an emergency you take the phone you call 911 even the kids know that right a talon de que tu sabe que se marca no M11 está chamando la emergencia am right cuando usted llama la emergencia ahí está el departamento de bombeiros verdad ahí está la ambulancia ahí está la policía todos están ahí en lo mismo sistema right when you call 911 you know there is a fire department as the ambulance the police the city everyone is involved it's an emergency number sabe que meus hermanos tenemos que aprender de amar jesus también amén we need to know to learn to call god to que dice aqui que ele no auxilio amén says over here he is our helper amén em momentos de tribulações in trouble times ah no primeiro yo llamo mi mamá ama first time thing i do call my mamá can you do something man yeah that's ok you can call your mom amén amén amar tu amá pero aprende a amar a dios amén porque dios puede hacer lo que tu mamá no puede amén learn to call jesus because he can do what your mom and nobody else can do for you amén amén diga graças a dios salmo 27 versículo 1 apunte aí salmo 27 verso 1 glória a dios the lord is my light and my salvation who shall i fear the lord is the strength of my life who shall i'll be afraid el senhor es mi luz mi salvación de quien temer glória a deos el senhor es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizar te ve que esta mañana deus está dando ánimo a usted amén glória a deos y si this morning god is putting up is lifting up dios i have faith in the lord y no teremos que orar and we have to pray esta atitude que los paisanos están nascendo de salir para afuera y hacer protesta eso no sirve para nada you know this attitude that all people is doing going outside and doing protest this is not going to be simply not porque lo que a it está protesto ninguna vai cambiar nosotros teremos que usar de inteligência hacer unas protestas de sabiduría amén amén com sabiduría com sabiduría com inteligência people has a right to protest is part of freedom right but you have to protest with wiseness amén porque que delante salir quebrando reventando todo criando más confusión tomaba pejorar más las cosas sí o no que está de acuerdo con cria más miedo cria más incertidumbre you know people going outside to breaking up things and create violence more problem you're going to have you know we need to pray nosotros tenemos que orar orar do deus permitiu que esses governos llegarem aqui então teremos que orar pedir a deus que nos mostre una salida una solución amén perdón podemos tener miedo diga teu hermano não se amedoso pela gente é muito miedo assim verdade hombre e tua fé diga teu hermano e tua fé que seja diga aí e tua fé yeah you can't be afraid you have you need to have faith diga faith para terminar deixa ele controlar diga glória a dios let him control deixa dios no control de tu vida deixa dios no control de tu alma entende que usted e jo podemos cambiar todo lo que queremos right understand that you and me we can change all things mas nosotros sabemos de uno que puede but we know there is someone that can do deja e entende que ese es el primero paso para tener tranquilidad en tu vida you know believe and let him control is the first step to have serenity in your life si no you will get crazy right you know otherwise you are going to be crazy because la gente no el miedo es algo tremendo iglesia si o no fear is terrible para terminar aponte aí isaías 41 versículo 10 isaías 41 verses 10 fear not for i am with you do not dismay for i am your god who strives for you and i always help you i always uphold you with the right hand of my right hands no temas porque yo estoy contigo no demayes porque yo soy tu dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la destria de mi justicia gloria a dios que le dice no temas no des am am do not fear have faith am am no temas tenga fé diga gloria a deos quantos recebem esta palavra hoje diga jo recebo say i received this word today levanta tua mano desta parcela stand up lift up your heart right hand este va repetir esta oración you gonna repeat this pray with me diga Lord jesus me arrepento de mis pecados are prepared all my sins creio que jesus christ morreu por mis pecados i believe that jesus christ died for my sins and he rose again and lives forever and i believe that jesus is and i believe that jesus is the son of god and he is in my heart in my life and is in my my life i receive you as my savior and this is the security of my soul and this is the security of my soul this is the anchor of my hope this is the anchor of my home now make your prayer the pastor will pray for all pray for those who are happy to do pray do your prayer and give your hope and your faith in God no coração and the mind of you and that you are always the anchor of our lives in those moments of difficult dar no momento de tempestade, Senhor, que se recueste, Senhor, de ti, Senhor, que tu és, Senhor, nosso socorro presente, Senhor, Senhor Jesus, quero, Senhor, te dar as graças por esta semana, Senhor, as pessoas que fizeram cumpriando, Senhor, o Senhor tega cumpriando o dia de hoje, Senhor, que o teu Espírito, tua presença esteja sobre sua vida, Senhor, que o Senhor lhe dê saludo, força, proteção de vida, Senhor, a Senhora iria, que ele, Senhor, que isso cumpri anos também, Senhor, que tu presença esteja sobre a vida de ele, Senhor, e o Senhor adiena de tua Espírito, de força, de proteção, de saúde, Senhor, e tu serve também, Senhor, o pastor é doado, Senhor, o teu Espírito, Senhor, tu poder esteja sobre sua vida, Senhor, que o Senhor lhe dê força, saúde, meu Padre, e derramo só o poder sobre sua vida, sobre seu bendice, seu ministério, Senhor, Senhor Jesus, eu entrego a vida de todos os santos bendice a vida de Camila o teu espírito, a tua presença vem estar sobre ela que ela cresça, conhecendo a ti entregando a vida de ela para ti, Senhor que o Senhor la guarda de todo o malo deste mundo, delas dolenças, delas eternidades Senhor, diabo teu povo Senhor, bendecido para la casa guardado, Senhor, de todo o malo de la maldade deste mundo, Senhor, da violência Senhor, das balaceiras das infinidades, das epidemias guarda tua igreja, guarda tu povo em mim, Pai certa tua presença e de redor de cada um deles, Senhor Senhor, bendice esta semana que sim, uma semana de bendição uma semana de vitória uma semana de resposta, uma semana de solução, uma semana de portas abertas para a tua igreja Senhor, bendice grandemente que o Senhor Jesus Cristo te bendiga e te guarde que o Senhor Jesus levante o teu rosto e te dê-la paz oi para todos sempre em nome do Senhor Jesus amém, amém, graças a Deus dá um aplauso forte para o Senhor amém, 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 graças a Deus amém, amém, graças a Deus Tem compaixão no domingo, tem uma semana, amendozida, com Deus. Vamos pedir a você, Francisco, a Alguém, ser bem-vindos, ok? Venha sempre quando você quiser, ok? Participar do serviço, escutar a palavra de Deus, está bem? E se não vai, entregamos o nosso bem, para adorar a Deus. E aqui vamos ao palco, né? O pastor lhe não pretende. Ele disse que nos quedou um domenito. Sim, estava cansado. Póngale aí seu nome, né? Vamos lá, eu se nos quedo, pois. E se nos quede. Minhas mães adoram-te Minhas mães estarão Em os ámbios do Senhor Minhas mães viveram Minhas mães viveram Minhas mães viveram Minhas mães viveram Não pois grandesестно. Minhas mães viveram